Olá, tudo bem meu amigo, minha amiga? Você que tá na cidade, tá no campo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa edição do AgroRecord hoje, domingo, dia 21 de agosto de 2022. Olha só o que a gente preparou pra você na edição de hoje. Começa a entrega da declaração do Imposto Territorial Rural e é bom ficar de olho no prazo, quem não declarar vai pagar multa. Cavalos quarto de milha são as estrelas do esporte equestre e você vai aprender a preparar uma receita bem tradicional aqui em Goiás e em muitos outros estados brasileiros. É a famosa carne de lata e, gente, quando tem receita, você já sabe, tem música boa e a música deste domingo é raiz, viu? Eu não falei que era a raiz, olha só, tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem com a gente! E a gente já começa essa edição chamando a atenção dos produtores, porque a Declaração de Imposto sobre Propriedade Rural começou. Aqui em Goiás são esperadas mais de 190 mil declarações e o valor pode ser pago em até quatro parcelas. A declaração é obrigatória para pessoas ou empresas que possuem qualquer título de imóvel rural. Ela deve ser feita de forma online. Baixando o programa, o gerador da declaração é do portal da Receita na internet, preenche a declaração no seu computador e envia utilizando o Receita Net ou então grave num pendrive e entregue nas unidades da Receita Federal. O valor do ITR pode ser pago em até quatro parcelas, com valor mínimo de R$ 50. Se o valor for inferior a R$ 100, deve ser pago em cota única. No ano passado, em Goiás, foram enviadas 193 mil declarações para a Receita Federal. O prazo final para declarar o imposto é dia 30 de setembro. A pessoa que não entregar a declaração desse prazo está sujeita a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o ITR devido, sendo que a multa mínima é de R$ 50. E a tensão no campo nessa época do ano, quente e com baixa umidade, precisa ser redobrada, gente. Isso porque, olha só, uma queimada de grandes proporções atingiu lavouras e causou a interdição da BR-060 na região de Acreúna. Vem acompanhar. As imagens dão uma noção do tamanho do incêndio. Os moradores relatam o desespero. Algumas pessoas escaparam por pouco. Eles estavam se abrigando no chiqueiro, próximo ao chiqueiro, para se proteger do fogo. Na propriedade da família da Camila, próxima ao quilômetro 300 da cidade de Acreúna, o fogo destruiu praticamente tudo. Pegou toda a área do meu esposo, toda a área. Só salvou mesmo o galpão e a casa, graças a Deus, salvou as pessoas, os funcionários da casa. E máquinas agrícolas que estavam fora do galpão, tipo boca de colhedeira, carrinho de colhedeira, está totalmente destruído. Os focos de incêndio aconteceram em vários locais, tanto na BR-452 quanto na BR-060. O trânsito nas pistas precisou ser interditado. Ainda não é possível afirmar o que causou o incêndio, mas o corpo de bombeiros acredita que pode ter sido uma faísca causada por fios de alta tensão que se encostaram por causa da ventania ou uma bituca de cigarro jogada às margens da rodovia e ainda até mesmo um trator que durante o trabalho encostou em uma parte metálica em uma das propriedades. Assim que nossa equipe chegou, começou a controlar a situação e direcionou para que todas as equipes pudessem trabalhar em sintonia. E isso acabou facilitando no combate e auxiliando para que a gente pudesse controlar o incêndio. A atenção no campo, nessa época de tempo seco, quente, com baixa umidade, precisa ser redobrada. A primeira coisa é não utilizar o fogo para nenhuma situação. Inclusive nós temos decretado pelo governador uma situação de emergência que proíbe o uso do fogo em vegetação. É uma questão cultural, a gente utiliza para limpeza da pastagem, a gente usa para queima do lixo e isso acaba saindo do controle. Então a primeira coisa é não utilizar o fogo para nenhuma dessas situações. A segunda é procurar fazer aceros em toda a propriedade. Isso vai dificultar com que o incêndio propague para a sua propriedade. Isso vai dificultar com que o incêndio ganhe grandes proporções. É um esforço de todo mundo para combater esse tipo de situação, principalmente nessa época do ano. A gente já começa a enfrentar o período mais seco aqui no estado, aqui na região. Setembro, então, é um mês realmente muito quente, com baixa umidade, aquela umidade, aquele clima, aquele tempo de deserto. Mas o produtor rural, ele não é inimigo do meio ambiente nesse caso. Muito pelo contrário, ele não quer ver a sua propriedade, a sua produção toda sendo levada pelo fogo. Por isso também que eles fazem esse apoio, eles dão esse apoio tanto para a comunidade quanto esse apoio para as forças civis. E, claro, se tiver dúvida, se quiser orientação de como fazer os aceiros, como fazer essa prevenção nessa época do ano, principalmente é só acionar o corpo de bombeiros aí da sua região. E olha só, o levantamento do corpo de bombeiros mostra que no início do ano, até agora, foram 93 ocorrências de incêndio em cultura agrícola. Gente, então, vamos unir forças, moradores, produtores, corpo de bombeiros, enfim, todo mundo para combater esse tipo de situação, principalmente esse ano, porque no ano passado foi triste demais, castigou realmente as queimadas nessa época do ano. E chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. No próximo sábado, dia 27 de agosto, o Senar Goiás realiza um dia de campo voltado para a fruticultura. É uma excelente oportunidade para produtores e quem quer entrar nesse mercado extremamente promissor. Para se inscrever, acesse o site ou aponte agora o seu celular para esse QR Code que aparece aqui na sua tela. Melancia, banana, abacaxi, maracujá, coco, estão entre as frutas mais cultivadas em Goiás. A fruticultura no Estado ocupa a 12ª posição no ranking de produção nacional. Ou seja, o espaço para o crescimento desse mercado por aqui é bastante promissor. Prova disso é que o nosso trabalho de Senar Mais dentro da cadeia da fruticultura, com o passar dos anos, tem aumentado sempre. Então, os últimos grupos, a principal cadeia demandada dos grupos que nós abrimos ultimamente foi a fruticultura. O Senar Goiás, diante desse potencial de crescimento, oferece qualificação e assistência técnica e gerencial para que os produtores tenham os melhores resultados. Um exemplo é a propriedade da Marina e da Renata, com pêssegos e figos. Eu sou um fã do Senar. Somos fãs do Senar. O Senar, ele abre, ele possibilita desenvolver talentos, possibilita dar opções para o produtor, principalmente para o pequeno, né? Abre portas, vai se especializando, vai melhorando a qualidade de vida. Excelente, excelente. O Senar Goiás trabalha amplas possibilidades na cadeia da fruticultura, seja com os cursos de formação profissional rural, o acompanhamento dos técnicos de campo ou na agroindústria de processamento. Essa última é a aposta da produtora de maracujás, Márcia Santos. Eu fui buscar essa experiência com o Senar. Para quem pensa em produzir frutas, no dia 27 de agosto, acontece o Dia de Campo do Senar Goiás. Vai ser na propriedade do Sandro, em Goianápolis. Lá, ele cultiva uvas com o acompanhamento da assistência técnica e gerencial. Conhecimento, a gente nunca vai parar de crescer, né? Então, assim, a parte do Senar, eu creio que vai dar uma alavancada bastante no nosso estado. O Dia de Campo é um evento gratuito, aberto aos interessados no setor. Embora seja numa propriedade com plantação de uvas, aborda uma grande variedade de frutas. Os profissionais que estarão lá, eles trabalham com essa diversidade de culturas. E a gente vai trabalhar com bioinsumos, questão de controle biológico também. E principalmente as alternativas de adubação, pensando aí nas altas de insumos nas últimas safras, né? Então, o produtor que for lá, ele vai poder tirar as dúvidas e aprender de qualquer cultura que ele tiver interesse. Gente, é oportunidade, não vai ficar fora dessa, ó. QR Code aí na sua tela pra ter mais informações. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho aqui do Agro Record daqui a pouco, não vai sair daí, viu? Eu sei que você tá curtindo o domingo com a família, com os amigos, enfim. Fica curtindo aqui, porque tem muita informação ainda pra você. E tem aquela receitinha que você já sabe, né? Você vai ver ainda, olha, o sucesso da raça quarto de milha que faz... Eles fazem um sucesso, gente, danado na prática esportiva. E são lindos, né? E aquela receita que eu te prometi, é carne de lata. E a receita tá acompanhada daquela moda de raiz. Essa aí. Estamos de volta com o Agro Record, eu não te falei que era rapidinho. E olha só, com o aumento da prática do esporte equestre, uma raça de cavalos tem se destacado nos campos brasileiros. É o quarto de milha. A raça é veloz e habilidosa tanto em prática esportiva quanto nos trabalhos nas propriedades rurais. Vamos conhecer mais sobre essa raça? A raça quarto de milha surgiu do cruzamento dos cavalos dos ingleses e espanhóis com os dos indígenas nos Estados Unidos em 1611. A agilidade desses cavalos foi logo percebida e a raça é a queridinha das competições. Tem modalidade desde a rédeas, que é uma modalidade entre cavalo e cavaleiro somente, harmoniosa. Desde o laço, que entra o boi pro pessoal laçar, tem o laço bezerro, tem o ranchorte, tem o timpene, que é uma modalidade mais voltada pra família, que é pais e filhos competindo, que fazem em conjunto. O três tambores, então tem várias modalidades hoje da raça. No Brasil existem mais de 650 mil cavalos quarto de milha cadastrados. A raça tem valor, viu? No começo do mês, uma égua quarto de milha foi vendida por 4 milhões de reais em São Paulo e a venda bateu um novo recorde da raça. As éguas geralmente valem mais que os cavalos, já que podem reproduzir e também pela carga genética. Ela é marcada pelo desenvolvimento de musculatura, uma orelha pequena, uma cabeça pequena, a garupa muito grossa, então a harmonia dos músculos, pra poder ter esse desenvolvimento de velocidade e agilidade com maior impulsão possível. Gente, pra identificar um quarto de milha, não tem muito segredo não, viu? Geralmente os cavalos, aqui eu tô com uma égua, eles têm aproximadamente um metro e meio de altura. As orelhinhas estão sempre assim, ó, em pé, como se estivessem alertas a qualquer coisa. Agora, uma característica que inclusive me deu muita coragem pra entrar aqui, é que são animais muito dóceis. Tem a questão sim da agilidade, mas são dóceis e por isso são usados em vaquejadas, principalmente no Nordeste do país. Letícia tem 19 anos e é competidora de três tambores. Nas competições, ela já ganhou muitos prêmios. Eu tenho um carro no currículo, sete motos, já fui campeã de barretos, tríplice e coroa na BQM. A BQM é uma associação muito grande do quarto de milha do Brasil, né? E dentre vários outros prêmios, tenho mais de 500 mil em prêmios. Já foi campeã até no Texas, nos Estados Unidos. A paixão por cavalos e pela competição com tambores começou quando era criança. Sempre eu via as competições em pecuários, rodeios e sempre quis fazer, montava desde pequena, só que só pra passeio mesmo. E aí uma colega de escola fazia e falou, não, vamos lá comigo. Aí eu fui com ela e depois nunca mais voltei, gostei demais e tô apaixonada, sigo essa carreira desde os oito anos de idade. A Letícia conta que o quarto de milha vai criando uma afinidade com o competidor, dia após dia. Isso é essencial na hora das provas. Você treina nele todos os dias pra ele tá acostumado com você, você saber, tipo, ah, hoje ele não tá num dia bom, porque tem isso também. Hoje ele tá num dia bom, hoje não tá. E aí sempre quando você tem esse conjunto e dá liga, é melhor, consegue competir e ganhar várias competições. E sabe essa história de que o cachorro é o melhor amigo do homem? Você que não tem essa honra e esse privilégio, busque a ter. É uma questão, a gente não tem palavras pra falar, a relação nossa com o cavalo, o ser humano com o cavalo. É paixão, é igual o cachorro, a gente fala que o cachorro é o melhor amigo do homem até conhecer o cavalo. Ai, gente, essa raça é maravilhosa e o cavalo realmente, é o que a Natália disse aí na matéria, ele é amigo realmente, ele sente, ele é sensível, assim como o cachorro é, e é maravilhoso. Tanto que você vai conquistando o cavalo, vai pegando aqui na face, tem que ir devagarzinho por ele, sentindo o toque da sua pele, o seu cheiro, isso tudo é muito importante, olha só o carinho que ele tem, esse olhar, né, esse olhar de cantinho, é maravilhoso, é uma terapia, tanto que o cavalo é usado em diversas terapias. Gente, olha só esse recadinho que eu tenho pra você, a Micro Essentials é o fertilizante da linha Performance, que traz em um só grânulo três elementos fundamentais pro seu milho, fósforo de alta solubilidade, que gera maior arranque inicial e desenvolvimento das raízes, O nitrogênio, em forma amoniacal, decisivo para o desenvolvimento das plantas, e dois tipos de enxofre, de liberação imediata e gradual, para aumentar a eficiência do nitrogênio. É assim que a Micro Essentials produz resultados, em média, incremento de seis sacas por hectare. Olha só, Micro Essentials é mais performance e produtividade no seu milho safrinha, ser mosaic e fertilizantes faz toda a diferença. Agora, pra saber mais, é só acessar o QR Code aqui na sua tela e conheça todas as soluções da mosaic e fertilizantes pra você. Agora, bora falar de oportunidades? Vamos de cursos no agronegócio, os cursos do Senar Goiás. Tem curso, gente, vamos saber onde? Do uso de drone para monitoramento em áreas agropecuárias. Esse curso vai ser de 25 e 26 agora de agosto. Mais informações no Sindicato Rural de Anápolis. O curso é em Anápolis. Tem mais oportunidades agora em Itapaci. O curso é sobre o uso de biogestão, biodigestão no tratamento de dejetos e resíduos. Acontece do dia 29 ao dia 31 de agosto. Mais informações no Sindicato Rural de Itapaci. Tem mais oportunidades também pra você. Já vai anotando aí, viu? Tem em Portelândia, a gente tem oportunidade, olha só, de curso de flores de fibras naturais. Vai ser entre os dias 23 e 26 de agosto. Mais informações no Sindicato Rural da cidade. Inclusive, esse curso aí de flores de fibras naturais é um mercado que vem crescendo muito. A gente já falou isso aqui no Agro Record. Então, vai lá e agarra uma oportunidade pra você. Porque, ó, tá cheio aqui no agronegócio, o agro não para, né, gente? E a produção de mamão está em queda. E o consumidor deve sentir os efeitos das feiras e também nos atacados. Vamos entender por quê. Julho foi marcado pelo aumento na produção de mamão no Espírito Santo e no sul da Bahia. Segundo informações do CPEA, a temperatura voltou a subir, acelerando o desenvolvimento do fruto. Ainda assim, os produtores já estão trabalhando com queda na oferta, já que os trabalhos de colheita estão perto de serem finalizados. Assim, as cotações em ambas as regiões voltaram a subir. No Rio Grande do Norte e no Ceará, o mamão deve continuar em baixa, já que as regiões sofreram com os impactos das chuvas no decorrer deste ano e com o fenômeno Laninha. O impacto da chuva, o excesso da chuva, né? Agora a gente vai falar do impacto da seca, porque a seca prolongada pode provocar prejuízos aos agricultores de várias partes do Brasil. Somente na cana-de-açúcar, as estimativas indicam uma perda de até 300 mil toneladas. No cenário rural, o verde perde para cinzas. O inverno é marcado pelas queimadas. As chamas deixam intensas perdas em todas as direções. O Manuel tem dificuldades até para alimentar os pequenos animais. Muita seca. Até um capim para uma preácea eu não acho. Não acho direito. É tudo seco. É isso aí que a gente está vendo. Só dá troço seco. No cultivo da cana-de-açúcar, a imensidão de folhas sem vida é o primeiro sinal de alerta. Nas lavouras afetadas, o crescimento é lento, exigindo paciência até a chegada do tempo ideal de corte. Com os riscos de replantio, as perdas são estimadas em até 300 mil toneladas para a safra 2023. A falta de linhas emergenciais de crédito é um desafio para todos os tipos de atividades. Essas canas não brotam, o produtor colhe a cana, essas canas não brotam e ele tem que replantar. Esse plantio é muito caro, é um investimento pesado e nem sempre o produtor está preparado para esse investimento. Há pelo menos 90 dias, a falta de chuvas afeta as propriedades rurais. A previsão da meteorologia continua de tempo seco para o interior do Rio de Janeiro. Além da terra castigada, a água é cada vez mais escassa nos córregos e rios. A preocupação atinge diversos municípios do norte e noroeste fluminense e afeta setores muito além da cana-de-açúcar. Em São Francisco de Itapapuana, os prejuízos com a mandioca de mesa são estimados em 4 milhões 290 mil reais. Com a pecuária de corte, 2 milhões 688 mil reais. E com o abacaxi, 1 milhão 139 mil 250 reais. A busca por projetos sustentáveis é intensa e exige uma grande força tarefa. Nós começamos estudos com a UF, com a EMATER, escritório local e também com a Defesa Civil Municipal, fazendo o levantamento de todos os prejuízos experimentados pelos produtores rurais aqui no município de São Francisco de Itapapuana. Nesse sentido, vamos traçar um plano estratégico com ações concretas. Sem soluções a curto prazo, a espera permanece interminável. Com a redução do emprego e da renda, há riscos até de casos de êxodo rural. A prudência deve ser aliada dos negócios. A preocupação é que não tem previsão de chuva até dia 20, pelo menos, não tem previsão de chuva nenhuma. Se cair uma ponta de cigarro, queima daqui a macaé. Pois é, gente, e claro que o consumidor acaba sentindo isso, porque tudo fica escasso, o preço vai lá para as alturas e o consumidor tem que fazer aquela ginástica também, de substituir ou diminuir muito o consumo de alguns alimentos. Mais um intervalinho, olha, domingo, né? Hoje, domingão. Vou te ensinar daqui a pouquinho. Eu não, uma pessoa muito especial vai te ensinar a fazer. Sabe aquela carne de lata que você já tira da lata, põe ali para fritar e pronto, acabou? Pois é, essa carne, inclusive, ela pode ser conservada até um ano na lata, gente. É facinha a receita, viu? E ó, uma delícia. Acompanhada de moda, então, hein? Fica ainda melhor. É, já, já. Adeus, Paulo Esquilinha, do meu coração. Dá para o meu serzinho. Bom, estamos com o AgroRecord deste domingo. Olha só, deixa eu te falar, você pode participar aqui com a gente, viu? Pode sugerir. O que você quer ver aqui no AgroRecord? A gente faz o programa para você. Manda a sua mensagem, telefone, está aí na sua tela, WhatsApp. Quer conversar, quer bater um papo, quer mandar, sei lá, uma imagem ali de alguma plantação, de alguma coisinha ligada ao agro que você tem? Não tem problema, pode mandar aqui, o espaço é seu, tá bom? Gente, olha só essa história. Uma visita surpreendeu funcionários de uma farmácia. Uma vaca entrou e deitou no chão depois de se afastar de um rebanho que passava pela rua. Mas há quem diga que ela entrou para aproveitar um pouquinho do ar condicionado e fugir do calor. Entendo, eu entendo, eu entendo, porque quando está quente, gente, não tem jeito. Olha, minutos depois, um homem retirou o animal. Ninguém se feriu e não houve também nenhum prejuízo financeiro aí para a farmácia. Esse caso aconteceu na Bahia. Mas olha só a folga dessa vaca, gente, ela entra, ó, já vai deslizando, aí sente que o chão está geladinho, né, que o chão fica gelado, deita e fica ali de boa, bonitona. Nossa, mas é folgado, igual umas pessoas que eu conheço, viu? Mas entenda, o calor é assim, o animal, ele refresca também no chão gelado, né, gente? Essa época do ano e na Bahia, então, hum, na próxima ela vai entrar no mar, certeza. E o distrito de Interlândia, lá em Anápolis, tem a maior área plantada de banana do estado. A região é tão forte na venda dos frutos que a festa da banana celebra as conquistas e os resultados. A colheita foi há poucos dias. Pelo menos 300 caixas de banana saíram daqui. A área pertence ao Seu Onofre, produtor de Interlândia, região conhecida pela grande produção de banana. Há 40 anos o Seu Onofre planta banana aqui na região. Nesse lugar aqui, exatamente, tem pelo menos uns dois anos. E deu tão certo que isso vai continuar nos próximos anos, né, Seu Onofre? Com certeza. Deu certo, tem que continuar, né? Mas o que acontece que Interlândia é conhecido por ter tanto produtor de banana? É o solo que é fértil? O que acontece com a região? Ah, eu acredito que seja, né, que seja o solo bem fértil e deu certo. Tem, graças a Deus, deu certinho. Mas aqui tem um outro detalhe, né, Seu Onofre? Não é só o solo, é o cuidado, é o manejo mesmo, né? Ah, é o principal, né? Tudo tem que ter o manejo, ter o cuidado especial, que é pra você ter uma boa produção, um bom fruto, né? Tem que cuidar bem, né? E como é que se cuida bem, então? Pra dar tão certo aqui, que o senhor é um dos maiores produtores aqui da região, né? Produz banana já há muitos anos e aí vende pra Goiânia, Brasília, Nápoles. Que cuidado é esse que faz com que dê tão certo a sua produção? É, começa desde a plantação, né? Do tratamento da cova, você tem que fazer um tratamento especial, é adubo, calcário. E manter sempre esse tratamento, assim, anual, né? Adubo, limpando bem as bananeiras e na produção você tem que fazer um cuidado especial, cortar os umbigos e pra você ter uma boa produção, né? E manter o bananal sempre limpo e sempre cuidado, né? Porque senão não tem uma boa produção. Experiência de 40 anos que fez o seu Onofre ser hoje um dos maiores produtores de banana da região. Interlândia tem hoje mais de 230, o que corresponde a cerca de 10% da produção do estado. No ano passado, a área plantada chegou a 1.658 hectares, com valor estimado de 94 milhões de reais. Essa região aqui, Interlândia, sobretudo, Sousânia também, é o celeiro aí da banana no estado de Goiás, o maior produtor. A produção é tão grande em Interlândia que o distrito de Anápolis faz todos os anos a festa da banana. São festas comemorativas no setor, né? Sobretudo pela produção. Mas um momento de confraternização, de estar juntos com os produtores. Com certeza esse ano vai ser uma festa muito bacana aí, repito, no segundo semestre de 2022. Você viu o que a gente falou no comecinho, falamos de oportunidade, né? Sobre cursos voltados para o cultivo de frutos. Então, olha só como a banana, ela faz a diferença, ela gera uma renda para uma comunidade inteira, gente. Banana, quem que não gosta, né? Você faz tanta coisa, é doce, é bolo. Enfim, é uma infinidade. Brasileiro ama banana. Realmente, é uma fruta símbolo do nosso país, símbolo também do nosso estado e de Anápolis. Aí, o pessoal ganhando dinheiro, então, com o fruto. Agora, vamos dar uma olhadinha no mercado, vamos para as cotações. A gente começa pelo Boi Gordo, a arroba do Boi Gordo à vista está sendo negociada aqui em Goiânia a R$ 284,50. Em Cidade Ocidental, a R$ 275. A variação da semana é negativa, 2,50%. Vamos para o milho. O preço da saca é negociado a R$ 68,25 em Doverlândia. Em Mineiros, a R$ 69,50. Variação da semana no estado negativa, 0,77%. Chegou a hora da cotação da soja. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Jatai a R$ 165,33. Em Morrinhos, R$ 166,50. Variação da semana também negativa aqui no estado, viu? Então, tudo negativo. A arroba do Boi, a saca do milho e também da soja aí, você viu, de 1,02%. E chegou a hora que eu mais gosto no programa porque tem a sua participação aqui no AgroRecord. Vamos tirar, então, a sua dúvida no nosso quadro AgroResponde. E a dúvida de hoje é sobre amoras. A Lenir disse que tem um pé no quintal de casa que sempre produziu, mas que parou de dar frutos depois que apareceu uma praga e não sabe o que fazer para combater. A gente foi, claro, Lenir, atrás de quem sabe para poder responder para você e você conseguir aí reaver esse pezinho, porque amor é uma delícia, né? Quem vai responder para a gente é o Jean Luiz, que é técnico da EMATER. Vamos ver o que ele diz. Olá, dona Lenir. Pelas imagens que a senhora nos enviou da sua amoreira, nós constatamos tratar-se de um inseto sugador muito comum. É a coxonilha. No caso específico, a coxonilha carapaça. Ela é responsável por se alimentar da seiva, enfraquecendo a planta e transmitindo algumas viroses. No caso da senhora, eu recomendaria, por se tratar apenas de um pé, a senhora fazer o controle com defensivos caseiros. O mais recomendado é a calda de fumo com água de sabão. A senhora pode comprar essa calda de fumo já pronta em viveiros e até mesmo em supermercado. E a proporçãozinha de aplicação, de diluição na água, já está na bula, certo? Outra coisa também, o óleo de nin também pode ser interessante, também funciona. Outra coisa também que a senhora tem que observar é a questão também de adubação. Porque a produção pode estar relacionada não só com a coxonilha, como também a falta de adubo. Então, a senhora já procura sempre estar adubando direitinho, e a senhora vai ter uma boa colheita. Então, Mara, obrigada ao técnico. Ó, Lenin, minha amiga, faz isso lá e depois conta pra gente também se deu certo. Que uma morinha em casa, só você colher ali do pé, é bom demais, né, gente? E você também, se tiver alguma dúvida, algum problema aí na sua plantação, pode ser até aquela hortinha de apartamento, sabe? Não tem problema. Manda aqui pra gente, o telefone está aí na sua tela. E não esquece de mandar foto, vídeo, compartilha com a gente pra gente poder mostrar e o técnico também entender melhor. Além de problemas, você também pode mandar sugestão de pauta que você quer ver aqui no Agro Record, viu? Não deixa de participar. Esse foi o nosso quadro Agro Responde. A demanda por laranja aumentou e tem animado os produtores paulistas. Nem mesmo o frio enfraqueceu a procura. Em contrapartida, o mercado está difícil pra quem trabalha com limão, gente. Com a menor oferta, o preço da caixa disparou. Ainda que as chuvas e menores temperaturas tenham atingido o estado de São Paulo, a demanda por laranjas segue superior à oferta, segundo informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Entre os dias 8 e 11 de agosto, a laranja pera teve uma média de R$ 36,91 para a caixa de 40 quilos. Alta de 3,2% em comparação ao cobrado uma semana antes, dia 4. Já a laranja rubi teve uma valorização de quase 2% na mesma comparação, com a caixa saindo a R$ 30,66. O preço do limão tai chi disparou mais de 30%, com a caixa sendo comercializada a R$ 41,48. O motivo está na oferta, que caiu drasticamente no decorrer do mês. Gente, chegou aquela hora também super gostosa aqui do Agro Record. Eu tenho certeza que você já aprendeu tantas receitas, né? A gente já ensinou tanta coisa aqui. Aproveita que é domingo e já faz aí para o almoço, tá? Você vai aprender agora a preparar aquela famosa carne de lata. Quem vai ensinar para a gente é o empresário Fernando Martins. Ah, e quando tem receita, você sabe, né? Tem música boa. E a música desse domingo, gente, é aquela música de raiz mesmo, sabe? Vamos lá acompanhar. Lá no Moreu, esquerdo da porquê Onde encontrei você pra despedir É uma lembrança minha terra de raiz É um versinho que nele eu escrevi Olha onde a gente tá, esse climinha de fazenda, de roça e uma música raiz que, ó, tenho certeza que te trouxe boas lembranças. Deixa eu conversar com o meu amigo Sudair da Viola, meu querido. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tá passando bem? Graças a Deus. Como que não passa com essa música boa? A gente tá assim um pouco nervoso porque, né? Emocionado, né? Hoje a receita é carne de lata, gente. Bom demais. Agora o povo tá voltando a consumir, né? Antigamente. Tá voltando de novo. Pois é. Mas daqui a pouco a gente conta essa receita porque ele também vai provar. Mas antes, vamos falar desse climinha bom de roça, de música caipira, um pouquinho da sua história. Você gosta de música caipira? Demais da conta. Eu fui criado, nasci criado lá na roça. E gosto só dos modão raiz. Só dos modão? Assim, algumas mais novas, a gente às vezes varia. Mas o forte mesmo é a raiz. Aí, gente, aí você imagina, né? Mistura música boa, moda mesmo, aquela de raiz, com comida de raiz, no lugar de raiz. De raiz. Não tem como a combinação não ser perfeita, né? Então, vamos com mais uma moda de raiz, aquela que machuca? Vamos lá. Música Ao passar pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim. Que emoção, e eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Música Eu confesso que era meu sonho, rei e era vazenda, onde eu me criei. Não vinha chegar ao momento e abraçar de novo o meu querido povo que eu não te ia deixar. Música Oh, música boa! Olha, e a criançada, tem uma criançada aqui de escola, todo mundo novinho, todo mundo, pelo menos dos anos 2000 pra frente. E o povo gosta, viu? É porque moda de viola nunca sai de moda, né? Não, 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 não cai, não cai. A raiz, tem as outras músicas que a gente também considera bastante, mas a raiz, essa veio pra ficar. Tem uma que é bonita e é triste também, gente, que é o Menino da Porteira. Você toca um pouquinho, só um trechinho pra gente. Vamos lá, de Menino da Porteira? Música Que é pra eu ver, cara, ouvindo, quando a boiada passava e a poeira ia baixando. Eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que não sai lhe acompanhando. É aquele sertão lá fora, meu berrante é tocando. É isso! Obrigado! Que coisa linda, gente! E a nossa plateia é jovem e gosta de moda de raiz. Gosto, gosto. Agora, além de música boa, você sabe que aqui a gente só não canta e toca, não. A gente come, come, mas come, come! E hoje a receita... Eu tenho certeza que vai dar água na boca em todo mundo que está assistindo a gente. É carne de lata. A carne de lata, que era tão tradicional, as pessoas faziam, colocavam na lata, porque não tinha geladeira, não tinha energia elétrica. Não tinha. Quem vai ensinar a gente, pra gente, essa carne de lata raiz é o Fernando. Vamos lá conhecer. Então a gente vai invadir aqui a parte do açougue do Fernando, da cozinha. Que ele vai ensinar pra gente como que faz a verdadeira carne de lata. Que inclusive você pode fazer disso um negócio, viu? Fernando, que prazer te conhecer. Seja bem-vindo. Fernando vai ser o nosso mestre. Agora me conta. Primeiro começando pra fazer a carne de lata. Não sei se a pessoa vai achar essa peça inteira aqui. Mas como que faz lá no açougue? Na verdade, isso aqui é um capadinho, mais ou menos, uns 80 quilos que ele deu, né? Ele tem um pouquinho de banho e um pouquinho de carne. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar uns cuidados do seguinte. A carne, não cortar ela tamanho pequeno demais, nem grande demais. Então tem um tamanho certinho. Porque se você pegar grande demais, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai... Ela vai... Não frita. Ela queima, mas não frita. E pequena, ela está rica. Mais na arquia fez ainda. Então é o tamanho. Começa pelo tamanho. O que acontece? Nós aqui, o povo do Goiás fazia carne de lata e falava que não fazia do porco inteiro. Aqui não. Porque no Boi Carreiro nós faz do porco inteirinho. Nós pica dentro da costelinha, o lombo, a banha, vai tudo. Porque tem um comedor de tudo. Eu, particularmente, gosto da carne mais gorda. Tem que gostar, não tem mais marco. Então vai escolhendo. Então é o porco inteiro. É do seu time, tá, Fernando? É. Eu gosto de ter gordo. Aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos o tamanho. Seria que não pode passar muito o tamanho. Aqui, no caso, esse pedaço que eu cortei, eu faço dois neles. Está vendo? O ideal é esse tamanho. Para vocês entenderem. Não pode passar nem diminuir. Agora vamos explicar para o pessoal. Ali, temperando, marinando, como o povo diz, tem que ficar quanto tempo? É bom no dia para o outro. No mínimo, no dia para o outro. Não estraga. É, para descansar. Não estraga de jeito nenhum. Não, mas eu ponho ela numa geladeira, num gás frieza. O tempero é simples demais, moçada. O tempero é o seguinte, é alho e a conta fácil de fazer. Quantos? 14 dentes de alho, você conta, por quilo de carne. 14 por quilo. Beleza, só isso. E vocês vão separar 3 pimentas ardidas por quilo de carne. Então, 14 dentes de alho por quilo de carne, 3 pimentas por quilo de carne. Por quilo de carne. E sal. Sal é 20 gramas de sal por quilo de carne. 20 gramas de sal por quilo de carne, cada quilo de carne. Põe quanto de água? Você cobre ele de água. Cobriu ele de água, você cobre ele de água, para o litificador aguentar. Cobriu de água, chega no tamo e bate. Só uma batidinha leve? Batidinha leve, ela misturou, evangelizou e ó. Aí vocês mandam ela no barbe, dá carne, o tanto de carne que vocês tiverem. Misturou, joga na geladeira, deixa dormir. Agora, gente, pronto, processo, deixa marinando. Aqui com a mágica da TV vai mais rápido, não vai um dia não. Enquanto isso, vamos de moda? Mais moda? Chega botando. Sei que você gosta, né? Gosto demais. Então, pede uma, qual que você quer que ele cante? Eu quero que ele cante a Sil da Terra. Sil da Terra. Vamos lá, então. E bolhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo, fogiar o trigo, milagre do pão. Essa é aquele tipo de música, Sudair, que emociona. Que emociona, muito. Que as lágrimas caem, que você para para refletir como sociedade, não é isso? E toda vez que eu canto essa música, assim, eu fico tremendo, porque ela dá uma emoção na gente. É incrível. Eu sei que você faz muito show, eu sei que tem muita gente que vem de fora, vem lá de Minas, por exemplo. Fernanda é de Minas, vem gente que vem do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, vem do Norte, Nordeste. Até dos Estados Unidos, até dos Estados Unidos. E aí, essas pessoas ficam com saudade de casa também. Com certeza. Qual que é aquela música que, sabe, dá saudade de casa? Que lembra de casa e dá para afagar um pouquinho dessa saudade. Eu não troco meu ranchinho amarradinho desse pó, puro a casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá no deserto, sem vizinho vivo só, só me alega quando pia lá pra aqueles que afundam. Agora, olha, a gente conheceu um pouquinho mais isso daí. Vamos fritar, deixa eu ir lá para o próximo processo. Da carne de lado, que eu sei que você gosta, você vai provar comigo essa carne. Eu gosto, nós vamos. Chegou, já é o último processo, né, que é fritar a carne, depois guarda, come um pouquinho. É isso. A gente vai lá, vamos lá? Nós vamos lá, vamos lá. Depois pode ter mais moda? Pode, pode, mais umas 10 dá para ir. Vamos lá, gente. Quem tem mulher que namora, quem tem burro e empacador? Quem tem a roça no mato, me chame, me digite o dor. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele de espora. E as mulheres na moradeira, eu passo o couro e mando embora. Gente, 50 minutos depois, nossa carne de lata está pronta, né, Fernando? Está pronta só, está bem passadinha aí para você ver que ficou, gente, ó. E agora explica, pessoal, guarda como isso? Pessoal, aqui tem um segredo que esse é o grande segredo da carne de lata. Carne de lata, joga na lata, esfria ela, não tampa ela quente. E outra coisa, cobre com o mínimo um dedo de gordura, senão ela perde. Vocês estão, fez esse serviço, fritou bem frita, pode ficar um ano. Enquanto mais vem, é melhor. Gente, você viu? Saiu da panela e veio direto para cá. Olha isso. E o corte é com canivete. Corta com canivete. Isso aí foi do tacho de cobre, viu? Não foi da panela não, viu, senhor? Mas aí foi... Tacho de cobre, desculpa. Já é isso aí, hein? E agora deixa eu te perguntar uma coisa. Para conservar, então, põe na lata com a gordura, um dedinho por cima. E não tampa enquanto esfriar. Tampou, esfria, um dedo de gordura pode ficar um ano. Enquanto mais velho, melhor. Para saber que está frio é porque a gordura, ela ficou, né, ela virou mesmo aquela nata. Isso. Por que você não pode largar ela quente demais? Não é porque ela vai suar. Ela vai suar e vai criar água. E a água perde a carne. Gente, um ano. Já pensou? Olha só que economia de energia também. Dejeitinho. Pode ficar um ano que enquanto mais velho é melhor. Aí ela vai chegar de buiá. É, tem muita gente que acha também. Vamos provar? Bom, isso daí vai provar daqui a pouco. Ele disse que não combina cantoria com comida, não. Só depois, né? Primeiro o cantor canta, depois ele come. Como a gente quer que ele encerre ainda com uma moda, vamos então provar essa delícia. Carne de lata. Raiz, gente. Canta, então, uma pra encerrar. Deixa eu primeiro agradecer. Só que eu como isso daí. É. Fernando, obrigada, viu? Eu que agradeço. Você é isso? Se você estiver tranquilo na capital, vem pra cá comer um pé de porco comigo, moçada. Isso daí, meu querido. Você é um poeta. Muito obrigada. Obrigado também. Então vamos encerrar de moda e, claro, continuar comendo que é bom demais, né? E que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão e eu quero voltar. Vira a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando estradão, sai a galopar e vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Tchê, 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 gente. Como que não anima num domingo uma música dessa? Me diz como não, né? Que delícia que tava, que delícia de moda de viola. Essa é raiz, né? Comida raiz, moda raiz. Animou aí pro seu domingo? A gente espera que sim, viu? Eu quero agradecer. Fernando, eu sou daí. Todo mundo recebeu a gente tão bem, mas que comida deliciosa. E a gente sabe, né? Aquela comida feita com muito amor, não tem como sair errado, né, gente? Olha, o Agro Record termina por aqui. A gente te deseja um excelente domingo, uma semana abençoada, viu? E, ó, próximo domingo temos um encontro marcado aqui. Eu te espero. Tchau. 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 Tchau.